Aquele piquezinho, aquela escrocância mesmo, 15 minutinhos e muita putaria Dois que eu tinha pra dar um mais uma pra parar tudo, vambora, sem muito papo é Saque aquele piquezinho, hein? Vem, vem Na trava da Colômbia, valeu Juni 22 Vem, vem, vem PTT, que saca! É, segura, ó PTT, que saca, 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 saca! Numo no balão, numo no balão Numo no balão, aí que vem Ó, vou mudar a barba fica, pega Ela fumar pra mim da buce, mudou na lâmpa, fica tega Ela fumar pra mim da buce, toma açucadão, bota a mão no chão Toma açucadão, bota a mão no chão, toma açucadão, bota a mão no chão Ah, desse jeito, toca corda, tá usado na porta do colégio, briga no YouTube, no Instagram, no Twitter Pau, quebrando, tudo por causa dele Matheus, bau, ô, pirão Pion Ah, haha, 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 vamos fazer um combinado assim Não deixo ninguém saber de você, quem você deixa saber de mim Vamos fuder o sapatinho, escolhe dois quilos MC, Juninho que faz você Rebola gostou, rebola gostou, rebola gostou Pode sentar, pode sentar, quer sentar, quer sentar, na piroca sem parar Manda eu te chamar de puta, novinha tu tá guitarra Eu sou mágico em MC, no meu pau tu vai sentar Eu tá na pica sem parar Você tá pulando dois K Você tá pulando dois K Aqui no Chapadão é o 2K Fica de coté, fica de coté Fala a verdade, novinha, serizinho Te fode da surra de pica na treta de abate Fala a verdade, novinha, alcunha Te fode da surra de pica na treta de abate Fogueta, maceta, fuda, não tá chata, mas que maravilha Fala a verdade, novinha, uendo Te fode da surra de pica na treta de abate Fogueta, maceta, fuda, não tá chata, mas que maravilha As gostosado se apaixonar, muito bandida Fala o que queria, cê só Tô ligado na dela, serizinho A vividão, bandidão de pista Vai maceta, só pepia Já entrou no meu quarto pelado Vendo pra mim com o cara de safado Pediu perocada, etapa na cara Pediu perocada, etapa na cara Fala a verdade, novinha, serizinho Te fode da surra de pica na treta de abate Fogueta, maceta, fuda, não tá chata, mas que maravilha Vai, fala a verdade, novinha, alcunha Te fode da surra de pica na treta de abate Fogueta, maceta, fuda, não tá chata, mas que maravilha Fala a verdade, novinha, uendo Quem é que tu baixa, não tá chata, mas que maravilha Foda de tinta, na tenta de abate Foda, contando, tá chata, mas que maravilha Para a verdade, novinha, quem é que tu baixa Oi, liberdade, liberdade, liberdade pra buceta Oi, liberdade, liberdade pra buceta Vou pegar a tua amiga e vou falar pra tua Vou pegar a tua amiga e vou falar pra tua Quero curte com a mais amiga Tu me limpa Pega o refrão, bebê Oi, liberdade, liberdade pra buceta Oi, liberdade, liberdade pra buceta Pensando que a mulher não é tia essa Pensando que a mulher não é tia essa Eu não quero mais você Por favor, vê se me deixa Oi, liberdade, liberdade, liberdade Canta pra ele assim, canta, porra Caralho Liberdade, liberdade, liberdade Sei que tem vida, maba 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 Pra aquela mulher que se amarra no camarote aí Vambora, pega a nova, porra Tem vida, maba Odeio, Nilce Vida, maba Mas não presta, não Tem vida, maba Mas não presta, não Pega a visão dessa aqui, porra E a carnovinha na boate dos patrão Putaria carnovinha na boate dos patrão Fica de quatro porque tu pode Toma no, toma no, toma no, toma no, toma no, toma Partido de agora Pra você que gosta de um camarote Vai segurando, vai segurando, porra Segura Fica de quatro porque tu pode Toma no ferro do camarote Fica de quatro porque tu pode Toma no ferro do camarote Toma no ferro no camarote Toma no, toma no, toma no ferro do camarote Caralha Não é droga não, foi sua pegada Quanto mais consumo, mais me deixa viciar Quanto mais consumo, mais me deixa vencer Fica de quatro porque tu mole, toma no ferro do camarote Fica de quatro porque tu mole, toma no ferro do camarote Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro Puta que pariu, muita putaria sem moderação Vambora, hein? Ló FG, Ló FG, vambora, porra Aqui no Egito eu taco na branquina preta Aqui no Egito eu taco na branquina preta Então receba Receba a perocada na buceta Receba, receba a perocada na buceta Manozaf e tacando seu corpo O Endio não é só buceta Manozaf e tacando seu corpo O Endio não é só buceta Tá socando na buceta, na buceta, na buceta, na buceta Vai segurando, porra Vai segurando, hein? Minha família tá baixada aí, a tropa é nóis, hein? Vambora! Tá socando na buceta, na buceta Tá socando na buceta, na buceta, na buceta Pega mais de cada vez, vou te fuder na preta Receba a vagabunda, perocada na buceta Venha uma de cada vez, vou te fuder na preta Receba a vagabunda, perocada na buceta Humano, humano, Zé Fá que vem, é tudo na minha chota Só não vale esquecer que pro Endio não é só buceta Dois gado chapadão De boné para trás Vem cremosa, safadinha Vai tomando, porra Vem cremosa, safadinha Vem, 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 vem A posição, vamo ora, velho Vai segurando, hein? Joga tudo, tvigo, vamo ora, vai Joga tudo, tvigo, tvigo, tv tv Caralho, vai segurando, vambora Puta que pariu, vambora Já que o piquezinho é esse daqui, vambora Olha só, pique de 100 pra quem concluir essa música aqui todinha Cantar do início até o final, vambora Vem para pica, mulher de quente, bota de quente, machuca No talento, vai descer, rebola, filha da puta Tu tá louca de balão, doida pra vida, balão que vem devagar Vem para pica, mulher de quente, bota de quente, machuca No talento, vai descer, rebola, filha da puta Tu tá louca de balão, doida pra vida, balão que vem devagar Além do jeito, vambora, vambora, imolência, beira, imbecis Ela de quatro, me gera, careceu todo, vim para te paga, bolão De te chacar de ladra, de se lava, baixo de baixa, passinha, barra, rap Vai, pique, 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 pique É porque eu tô muito descansado, cabelo, não tem varagem na tarde O que eu te saco de lá, fiado, já tô gelado Vem para pica, pique, pique, pique Toma-se, pãs, 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 Taca! 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 Fica! Fica! E Weekend Taca! Fica! Fica! Keep talking! Pega minha picareta, bota a bota, fica preta, bota a bota, fica preta, bota a bota, fica Pega minha picareta, bota a bota, fica preta, bota a bota, fica quieta, bota a bota, pega minha picareta, bota a bota, fica preta, bota a bota, fica quieta, 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 bota a bota, bota a bota, fica quieta, bota a bota a bota, fica quieta, bota a bota Ela vive dizendo que eu sou eu, mas a cretina só vive errando Basta de bife, de coque na cinta, fumando que a gente cria de canta Ela vem só, ela vem sarrão, ela vem só, ela vem sarrão Sarrados criando CHP, raros criando tudo Raro, tabozão, jogo afrobeat, peça danada, cê tá no chão No chão, no chão, no chão, no chão, no chão No chão, no chão, no chão, no chão Raro, tabozão, pra ela jogar rápido, 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 rápido Puta que pariu, puta que pariu, não tem jeito Vambora, mais uma sequênciazinha da afrobeat Irmão, esse aí é o Matheus Bala do YouTube, o pai da faxão Vitória na guerra Oh, ciranhão da Nádia, 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 Nádia Dois horas da manhã, ela sabe que o pistão Joga por de trás, porque torou a intenção Sarra no meado, depois de fuma balão Mas tarde na base, não te dá catucadão A noite é pra dar, o que morro dá malzinho Vem esse K&R, tamo junto, vambora Toma só o cadão, bota a mão no chão Vai levar putão nesse rabitão Toma com peó, jobluio Tem que preparado mesmo? toma 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 Nunca para, pô. Toma botada safada, eu sei que tu gosta da minha pegada. Mais uma paela, né? Figa e vê. Toma botada safada, eu sei que tu gosta da minha pegada. Tu berra gemendo, sentando pra mim e pedindo pra eu te dar tapa na raba. Respira, né? Fala da idade novinho, quem é que tu gosta? Eu danço o rote-chota em quatro paredes. Eu sento e tu goza que quando não fica, mas que maravilha, véi. Fala da idade novinho, quem é que tu gosta? Eu danço o rote-chota em quatro paredes. Eu sento e tu goza que quando não fica, mas que maravilha, véi. Já que ela quer, então dá, tanto insiste. Vou dar a puxão de cabelo, seu pão na costela, sua peça pra tu não se apaixonar. Já que ela quer, então dá, tanto insiste. Vou dar a puxão de cabelo, seu pão na costela, sua peça pra tu não se apaixonar. Ei, já entra no meu quarto pelado, olho no clameco, cala de safado. Pedi uma sentada, da malvada safada. Pedi uma sentada, da malvada safada. Putaria sincera, só com a na costela, pau na quietinha. Putaria sincera, só com a na costela, pau na quietinha. Putaria muito bom ser eu, muito bom ser eu, muito bom ser eu, muito bom ser eu. Te pegou, te maçou, te soco, te comeu e tu não se arrependeu. Muito bom ser eu, muito bom ser eu, muito bom ser eu, muito bom ser eu. Te pegou, te maçou, te soco, te comeu e tu não se arrependeu. Tá com, 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 tá com... Tá com fogo na xeraca doida pra fazer amor. Vim, vem, vem! Com fogo na xeraca doida pra fazer amor. Esse é ficar de charme piranha, paraduga, paraduga. Vai falar que tu nunca sentou, vai falar que tu nunca chupou, vai falar que olhou pro no chapadrão Só tem maljadão No chapadão Só tem maljadão Vai maljadão Vai maljadão Ele é maljadão Ela gosta dos homens mal Ela gosta dos homens mal Ela só viajou de vento e vem pro Egito pra sentar no pau Ela só viajou de vento e vem pro Egito pra sentar no pau Vai maljadão Vai maljadão Vai maljadão Vai maljadão Vai maljadão Irmão, esse aí é o Matheus Fala do Youtube O pai da facção Vitória na terra Tá novinha com as amigas que hoje tu conhece a base No centro do Marnovo, tal 30 de abate No centro do Biel, tal 30 de abate No centro do Moedinho, tal 30 de abate No centro do L.O., tal 30 de abate Ai, ai, ai Xereca quer sentar pros 5x7 e brota na carta mais cara E Kika pra tropa do M.A.I. Ai, ai, ai Xereca vendar pra jogar o rabo E o brabo brota na carta mais cara E Kika pra tropa brota Ai, ai, ai Xereca quer sentar pros 5x7 e brota na carta mais cara E Kika pra tropa adorme Trocada Chica Trocada Chica Trocada Chica Trocada Chica Trocada Chica Vai agora Quisito escrevendo a trama da Chica Eroasco, rap Sá rabo, sá rabo, cê tá no pente, aê Sá rabo, cê tá no pente, aê Manda o GJ que vai te comer Manda o GJ que vai te comer O V100 tá aí O Darlan tá aí Vai começar a putarinha Dá o seta, fudir racinha WL e o Paranovinha Vai te socar se Paranovinha Vai te machucar Mas eu sei que tu vai gostar Trocada Chica 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 Que eu jogo meu bucetão Sá rabo, cê tá no meu AK Sá rabo, cê tá na minha groga Sá rabo, cê tá Loupetê, tamo junto, é Loupetê, zívia O DOSCA vai te botar O DOSCA vai te botar Trocada Chica que vai te botar O WL que vai te botar O de racinha que vai te botar O HG que vai te botar O do manguinho que vai te botar O V100 que vai te botar O Darlan que vai te botar Te machucar, tu vai gostar A tropa te amassa Tu vai gostar Tu vai sentar A tropa te amassa Trocada Chica Trocada Chica Trocada Chica Sá rabo, sá rabo, cê tá no pente aê Sá rabo, cê tá no pente aê Mano HG que vai te comer Mano HG que vai te comer O V100 tá aí O Darlan tá aí Vai começar a botarinha Dá você tempo de racinha WL e o Paranovinha Vai te socar Sem Paranovinha Vai te machucar Mas eu sei que tu vai gostar Trocada Chica Trocada Chica Trocada Chica Trocada Chica Trocada Chica Na tropa da Chica Que eu jogo meu bucetão Só sá rabo, cê tá no meu AK Sá rabo, cê tá na minha groca Sá rabo, cê tá no meu AK Sá rabo, cê tá no meu revolver O 2K vai te botar O 2K vai te botar Trocada Chica que vai te botar O WL que vai te botar Irmão, esse aí é o Matheus Fala do Youtube O Pai da Papizão Vitória na Guerra O da liga te botar De machucar tu vai gostar A tropa te amassar Tu vai gostar Tu vai sentar A tropa te amassar